Olá, boa noite senhoras e senhores. Saúdo a todos vocês com a paz de Cristo, uma alegria estar aqui com vocês novamente. E hoje é o dia do nosso amigo Dr. Rafael, que é advogado e especialista em LGPD. Gente, LGPD, não confunda, é Lei Geral de Proteção de Dados. Camarada, é especializado nessa lei que poucos de nós conhecemos, mas que é assim de fundamental importância para nós, consumidores. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Marcelo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Rafael, tema de hoje eu fiquei curioso, hein, cara? É. É, porque assim, toda farmácia que a gente vai, pede o CPF para poder dar desconto. A farmácia chega para a gente e fala assim, sei lá, vou comprar lá uma dipirona. Fala, quanto que é a dipirona? Ah, o senhor já tem cadastro aqui na farmácia? Aí eu geralmente pergunto, né, bobo ainda, inocente de tudo, nem sei por que eu pergunto, porque é uma pergunta que para mim, dependendo da resposta, eu nem sei para que serve, né, mas enfim, eu pergunto. É, mas para que você quer o CPF? Não, porque aí no cadastro, eu faço o seu cadastro aqui, eu te concedo um desconto. Aí, lógico, né, meu, quem que não gosta de desconto vai falar, não, pega meu CPF aí, pega o RG também, que vai que dá um desconto maior que o RG, né? Não, eu imagino... É, eu imagino que a maioria aqui que está acompanhando essa live, cara, não vai questionar e vai dar o CPF. Sim. Fala aí, pessoal, vocês dão o CPF ou não? Quando a farmácia fala, ó, você tem cadastro? Dá o seu CPF aqui, que aí eu consigo te dar um desconto. Vocês dão o CPF ou não? Já confesso, eu sou tosco, bobão, trouxa e dou. Agora o Rafael explica aí para a gente, o que que pega, o que que rola nisso aí, Rafael? Pois é, então, Marcelo, é, ó lá, alguém falou que não aí, ó. Não, é aí, tá certo. O Donatis falou que não dá, a Genilza falou e eu nunca. E eu nunca, tá vendo? Esses são dos meus, esses são dos meus. É, Cláudia, sim, a maioria dá, cara, ó. Até eu, a maioria dá o negócio aí. Mas vamos lá, Rafael, explica para a gente aí. Legal, Marcelo. Ó, toda farmácia pede. É verdade. Então, vamos lá. Vamos começar a live perguntando, Rafael. Se der para responder isso agora, você responde. Se não, você responde depois. Por que toda farmácia pede? Eu vou responder depois. Tá bom. Vamos lá. Bom dia, Marcelo. Coloca a minha apresentaçãozinha aí para o pessoal. Show de bola. E hoje nós vamos descobrir por que a farmácia pede os nossos dados por desconto. E se essa prática é legal ou não. Veremos. Veremos. Então, vamos lá, gente. Aqui, eu coloco a pergunta que você mesmo já fez, né, Marcelo? Você provavelmente já deve ter ouvido a frase. Pode me informar o seu CPF de obter desconto? E aí, aquele desconto mágico, né? Poxa, o indicamento, ele é de R$15,90, ele vai para, sei lá, R$15, né? R$15,10. Só porque você forneceu o seu CPF. Pois é. E, às vezes, até lhe perguntam, né? Você faz parte do... Você tem convênio num lugar X? Verdade. Pergunta. Eu tenho, né? Então, hoje, o que eu quero trazer aqui para o pessoal é que eles comecem a pensar. Por que que eles nos pedem o CPF e nós ganhamos? Nós temos um desconto só para fornecer esse documento, só para fornecer esse dado. Nem é o documento, você só informa, não é? O número. O que será, não é? E por que nos perguntam se fazemos parte do convênio X ou do convênio Y? Por que será que tudo isso... Como tudo isso é feito? Onde tudo isso vai ser armazenado? Como isso se comunica? Então, Marcelo, o ponto aqui hoje é problematizar essa questão do uso de dados pessoais por farmácias. E aí vocês verão que, de fato, é um problema e não deveria estar acontecendo. Mas, vamos lá. Esse pedido singelo... Eu vou deixar aqui, Marcelo, alguns textos hoje para a galera começar a refletir aí, né? Boa! Eu quero começar com a seguinte pergunta. Você já pensou como o seu histórico de compra, ele pode dizer muito ao seu respeito? Ele pode dizer muito sobre você. Então, entenda. De acordo com a sua compra, eu sei exatamente. A gente até falou isso numa live anterior, né, Marcelo? A gente disse, poxa, se você vai numa papelaria X e eles te pedem o CPF, você compra um determinado suplemento, aí você imagina trazendo isso para as farmácias. Então, imagine só. De acordo com os remédios que você compra, eu tenho, né, assim, se eu estou coletando aqueles dados, eu vou conseguir identificar qual tipo de remédio você usa e para quê e por que você usa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa prática é legal porque, entendam, se ao coletar o seu CPF, eu vou começar a entender qual medicamento você utiliza. Através daquele medicamento, se você está, por exemplo, se você está com febre, você vai comprar, sei lá, eu, de pirona, né, eu sei que você estava com febre naquele dia ou com uma dor de cabeça, algum problema você tinha. Imagine só se esse remédio, ele for de uso controlado, por exemplo, tá? Eu não estou dizendo aqui, Marcelo, daquela condição que a farmácia é obrigada a reter, né, a receita por obrigação legal, né, por um remédio controlado. Não é desse caso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer aqui é o problema do pedido do CPF por desconto. Essa prática, será que é legal? Olha só, segundo o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, A abertura de cadastro de dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Ou seja, é importante que a farmácia conscientize o titular, a pessoa que está comprando e fornecendo os seus dados quando não solicitados por ele. Então, veja, ela tem que informar o que ela vai fazer com aquele dado. Entenda, não só aos olhos do CDC, mas também aos olhos da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vamos lá. Quando que essa prática é legal? Quando que essa prática, ela pode ser considerada uma prática que não vá ofender o consumidor? Quando você está participando de um programa de fidelidade. Eu vou explicar um pouco melhor aqui. Gente, olha só. Entendam. Eu vou perguntar para vocês e perguntar para você também, Marcelo. Quando foi que ao fornecer o seu CPF, você recebeu alguma política de privacidade, algum documento dizendo, olha, nós vamos utilizar os seus dados para fazer tal coisa, vamos compartilhar com alguém. Olha, esses dados, eles vão ser utilizados para fim de março. Você recebeu alguma coisa assim? Você assinou alguma coisa? Rafael, acho que foi uma vez só que eu recebi um documento, quando eu comprei um carro numa concessionária, mas eles falaram que aqueles dados que eu autorizava, mas assim, era para uso exclusivo deles e de seus parceiros. E aí você não sabe quem são. Isso não é uma concessionária. Só que você não sabe quem são os parceiros dos caras, né? Não sabe quem são os parceiros. Sim, sim. Mas nunca... Foi uma única vez. Uma drogaria, provavelmente, você nunca recebeu, né? É ruim, hein? Pois é. Então, é aí que está o problema. Por que que eu coloco aqui que quando você está participando de um programa de fidelidade? Por que, Marcelo? Um programa de fidelidade, você opta por participar e esse, ele tem regulamentos e características próprias para acontecer. Então, você vai ver lá, você tem um programa de pontuação, ele é todo regulamentado. Agora, quando eu peço o seu CPF apenas para te dar um desconto, na verdade, quando isso acontece, você não está dando um desconto. Você está vendendo o seu dado por um desconto. Você está vendendo o seu dado, na verdade. Sim. Essa que é a real. Você fornece o seu dado e, ao fornecê-lo, você recebe o desconto. E aí, nós temos um problema. Por quê? Porque, nesse momento, eu sou diferenciado de um outro consumidor que decidiu não fornecer os seus dados. Ou seja, nós estamos sendo tratados de maneiras diferentes. Eu estou tratando iguais, de maneiras diferentes. Por quê? Só pelo simples fato de eu ter fornecido o CPF. E isso vai de encontro, confronta com o que nós temos claro ali no artigo, no inciso terceiro do artigo sexto do CDC. É o que eu disse antes. Você praticamente faz uma venda sem saber que está vendendo e nem para que isso vai ser repassado. Olha o comentário aqui da Udete. Ela está falando que os supermercados também estão com essa história agora. Perfeito. A maioria dos estabelecimentos, a farmácia é mais comum, mas o supermercado também, se ele estiver desse modo, pedindo o CPF para você obter um desconto, está errado. Ele tem que... Ou você, de novo, ou você participa de um programa de fidelidade ou ele tem que fornecer um termo de consentimento para você aos olhos da LGPD para que você entenda o que vai ser feito com os seus dados. Ah, mas será que todo mundo vai compreender? Não interessa. Você tem que fornecer. Rafael, deixa eu te perguntar um negócio. Essa lei da LGPD aí, quem é que fiscaliza isso daí? Qual órgão que fiscaliza? Bom, vamos lá, Marcelo. O órgão fiscalizador é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD. Então a NPD vai encher o bolso de dinheiro. Não, porque, meu irmão, tudo quanto é farmácia pede isso. Tudo quanto é loja pede isso agora. Eu nem sabia, mas o pessoal comentou aí que até supermercado está pedindo. Você entendeu? E ninguém dá termo nenhum para você assinar, Rafael. Ninguém dá termo nenhum. Ninguém dá termo nenhum. Então... E é uma afronta mesmo, né? Como eu disse, vou reforçar aqui. E vou pedir para que vocês tirem um print aqui dessa minha escrita aqui. Gente, não é um desconto. Isso não é um desconto. É um pagamento pelo fornecimento de dados pessoais. Agora, Marcelo... Só tem um comentário do Elisandro aqui, ó. Tem programa de laboratório que tem desconto. Verdade. Por exemplo, aqui em casa, minha esposa usa aquelas bombinhas para bronquite, né? E assim, você faz o seu cadastro lá no laboratório, com o seu CPF, e tal, não sei o quê. E aí, se você comprar duas, uma sai com um preço de 50%. É um baita de um desconto, cara. E é a mesma regra, Rafael? Então, eles precisam... Eles precisam conscientizar... Por que você tem esse desconto? É porque você tem uma doença crônica, e aí, por isso, você entra ali como um cuidado de saúde pública. Por quê? Isso tem que estar descrito numa política de privacidade, no termo de consentimento. Para que você... Mas eles não dão nada. Não, ninguém dá nada para assinar. É, agora, então, por que senão... Elisandro, né? O nome dele? É. Elisandro, senão nós caímos no mesmo problema da farmácia. Né? Você está vendendo dados e eles estão comprando. Então, por que que você tem 50%? Porque só porque você forneceu o CPF, né? É isso? Então, se for só por isso, é necessário que eles expliquem o porquê. Ah, então... Ah lá, nunca recebi nada e nenhuma compra, nem nos supermercados. É, então. Então, assim... Aí, de verdade, Marcelo, você tocou num ponto... A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, gente, ela ainda... Ela está muito discreta. Por quê? A lei, a LGTB, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, de verdade, ela entrou em vigor há pouco tempo. Então, o ordenamento jurídico, o mercado, ele ainda está se adaptando. Ele ainda está se adaptando. Mas a NPD, vocês vão ouvir falar bastante dela. Ela vai ser assim, ela vai ser muito... Muito falada. E nos próximos... Nos próximos meses aí, nos próximos anos, ela vai ser uma figura principal para garantir o nosso direito à privacidade e o direito à proteção de dados. Então, gente, a partir do momento que uma farmácia solicita os seus dados só para que você tenha um desconto, isso é uma prática abusiva. E fere diretamente o CDC e a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, eu vou ainda deixar a coisa um pouco pior. Nós temos aqui, em São Paulo, uma lei que ela vigora desde de dezembro de 2020. E ela proíbe expressamente que farmácias exijam CPF do cliente para verificar se tem desconto. Nós temos, além da... Olha só. Além da LGPD, que é uma lei federal, nós temos uma lei estadual aqui em São Paulo que proíbe isso. Ainda está ferindo o CDC. Tira o print aí, pessoal. Tira o print dessa tela aí. Ainda está ferindo o CDC. E eu me pergunto, o que falta para eles pararem com essa prática ou adaptarem a algo correto à luz dessas legislações? Eu fico me perguntando, porque isso é o tempo todo. Tá, eu tenho uma pergunta para você. Então, legal. Fui numa farmácia, vou comprar lá a minha dipirona. O cara chega, sei lá, fala, olha, é 20 reais. Mas dá o seu CPF aí que eu consigo um desconto. Eu falo, não, eu não vou dar o meu CPF, você tem que me dar o desconto. Ele fala, não, eu não posso dar o desconto se você não der o CPF. E aí? O que eu faço? Gravo a conversa, tiro foto do cara, faz uma selfie com ele. Já que você é advogado, orienta a gente aí, Rafael. Pois é, você... Na verdade, você não é... Se ele oferecer o desconto baseado no CPF, é ilegal. Aí você... Ele pode ser denunciado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá. Depois eu deixo, depois eu passo o link aí para você. Onde faz a reclamação? Tá aí no... Oi? Tem como fazer a reclamação direto nesse órgão? Tem como fazer. Como que chama o órgão? Vou pesquisar aqui. A NPD. A NPD. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NPD. Então, o titular, ele pode denunciar esses estabelecimentos por essa prática. Agora, se ele te fornecer, se você estiver participando, de novo, de um programa de fidelidade, tiver lá todas as regras impostas, claras e expressas, excelente. Do contrário, não. Porque eu sempre vou pronto para briga, né? Quando acontece esse tipo de coisa. Já vou na farmácia pronto para briga. Eu pego o medicamento do lado, o cara nem me informa. Eu falo, ó, é R$15,90. Ah, tá bom, vou pegar. Peguei R$15,90. Já aconteceu comigo, tá, gente? Eu estou falando que já aconteceu comigo. É R$15,90. Cheguei lá no caixa. Qual que é o seu CPF? Não, não. Não quero informar o meu CPF, não. Ah, então vai ficar R$17,00. Ué, por quê? Não, porque é R$15,90 com CPF, então. Mas ele não me falou que eu tinha que fornecer o CPF. A coisa está desse modo. A coisa está desse modo. Então, aí, gente, aqui existem dois problemas. O primeiro é a violação da lei, das leis que eu já disse aqui. Tanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa lei que nós temos aqui, essa lei estadual, R$17,081. E o segundo é que nós temos aí a violação no próprio direito do trabalho, porque o colaborador, entendam, gente, que aquela pessoa ali é um colaborador. Ela está fazendo isso porque o seu empregador, ele se orientou que ela o fizesse. Então, nós temos um... Ele expõe o seu colaborador a uma situação vexatória, né? Então, assim, é algo que você... Poxa, quer dizer, olha só onde eu coloquei o meu colaborador. Você, por exemplo, vai discutir com aquele colaborador. Ele não deveria passar por isso. Ó, Rafael, tem pergunta para você aí, tá? E deixa eu só dar um recado para o pessoal aqui. Pessoal, nesse momento aqui, nós estamos em 271 pessoas online e tem só 186 joinhas. Vocês não estão gostando do conteúdo, é isso? Deixa seu joinha aí, Rafael. Estudou para trazer esse conteúdo aqui para nós, pessoal. Estudou, investiu tempo criando slide para vocês, para ficar fácil de entender. Não esquece de dar o seu joinha aí. E tem gente aqui falando. O doutor Rafael dos Nossos é briguento também, é, gente? Aqui eu só trago quem tem... Como diz os corintianos, aqui eu só trago quem tem sangue no zóio. Vai lá, Rafael. Continua. É isso aí. Tem uma pergunta aqui. Você quer... É para você. É lógico. Você acha que eu vou saber responder? Muitas vezes manda uma pessoa se inscrever pela internet. Isso caracteriza consentimento? Não? Então, Marlene, é isso? É isso. Eu vi que tem um acentozinho ali. Marlene, assim, é interessante, é importante e é obrigatório que o estabelecimento, ele forneça política de privacidade, termo de consentimento. Você tem que ler esses termos de consentimento. Ver com quem esses dados vão ser compartilhados, por que eles estão sendo coletados. Tem uma informação, Marcelo, que a LGPD nos traz, que é um dos princípios dela, que é o princípio da necessidade. Por que você está coletando esses dados? Qual é a justificativa para você coletar esses dados? O consentimento, gente, olha só, ele não se presume, tá? Então, por mais que você chegou lá na farmácia e aceitou aquele remédio com desconto, não quer dizer que você já deu consentimento ali. Não, essa prática, ela está errada. Ela está abusindo. Então, não existe consentimento presumido. Essa teoria não se sustenta. Tem uma pergunta aqui, não sei se você vai poder responder agora, é para depois, mas eu já vou mandar bala aqui. O Warren e o Miguel estão perguntando o seguinte, o que de ruim eles podem fazer contra nós de posse do nosso CPF? Eu já vou responder. Já vai responder. Guarda essa pergunta aí. Então, Warren, segura aí, Warren. Também estou curioso. Agora eu vou trazer esses cenários aí que o Warren vai falar, uau, né? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam e a minha missão aqui é compartilhar e disseminar a cultura da proteção de dados. Eu quero que vocês tenham em mente que farmácia, eles tratam dados sensíveis. Eles tratam dados sensíveis. Pessoal, o que é dado sensível? Assim, nós temos o dado pessoal comum e o dado pessoal sensível. O dado pessoal comum é qualquer dado que identifique uma pessoa direta ou indiretamente. Por exemplo, a placa de um carro é um dado pessoal indireto. Por quê? Eu vou consultar a placa do seu carro e vou chegar ao seu nome. O dado pessoal sensível, ele é único, ele é seu, o DNA, por exemplo. Um dado biométrico, né? Alguns detalhes que a lei traz, dados relacionados à saúde. Isso está lá, positivado na LGPD. Quem tiver mais curiosidade pode olhar. Então, farmácia, ela trata dados relacionados à saúde. Aí eu vou trazer esse cenário aqui, que o pessoal já vai ficar de cabelo em pé. Imagina que você comprou lá um remédio no CPF da sua avó, está sofrendo de câncer. Só que você, desculpa, você comprou um remédio para sua avó em seu CPF e sua avó está sofrendo de câncer. Se esse histórico, ele sair da farmácia e for compartilhado com outros setores, numa possível análise do plano de saúde, ele pode acreditar que é você que está fazendo o tratamento de câncer e não os avisou. Rafael, agora dá uma olhada, por favor. Olha, o que você falou aí tem, cara, é uma pulga atrás da orelha que eu já tinha. E tem um camarada aqui assistindo a nossa live, que é o Nonatius. Dá uma olhada no seu WhatsApp. Eu mandei no seu WhatsApp um comentário que o Nonatius fez. Se você achar que a gente deve comentar, a gente comenta. Nonatius, por que eu não coloquei o teu comentário até agora? Porque eu estou sendo processado por esses caras aí, tá? E você fez uma denúncia forte aí, Nonatius. Estou sendo processado pela Federação dos Bancos aí, então eu tenho que ter muita cautela no que eu coloco aqui, tá? Você entendeu aí? Entendi. Você acha que pode ter a ver? Com certeza, com certeza. Ah, e um cruzamento... Eu vou explicar por cima. Vou explicar por cima, pessoal, tá? Pessoal, Nonatius fez um comentário o seguinte. Que essas informações de doenças podem ser utilizadas, de consumo em farmácia e tal, pelo sistema bancário, para decidir se concede empréstimo para você ou não. Porque dependendo do tipo de remédio que você toma, mais ou menos o cara consegue saber o tipo de doença que você tem, e quando que você vai bater as botas ou não. Resumindo, é isso. Segue aí, Rafael. A grande questão aqui é esse cruzamento de dados, esse cruzamento de informações. Por que, pensem comigo, por que cargas d'água, o seu dado é tão importante ao ponto de você ter desconto? Pensem comigo, gente. Pensem comigo, gente. Quer dizer, não é... Aí existem muitas e muitas formas de utilizar esse dado. De até... Eu não estou dizendo que, poxa, não pode ser utilizado para algo de bom. Não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essa utilização, ela tem que ser informada. Para o que vai ser feito? Reforço. Ah, e se for compartilhado, tem que dizer, porque aí você vai dizer se vai compartilhar ou não, se você permite ou não. E você pode vedar o tratamento de dados, Marcelo. Você pode dizer o seguinte, olha, eu autorizo que você utilize para fins de marketing, mas não autorizo que você compartilhe para outros setores, por exemplo. Ah, mas no caso, assim, numa farmácia, o Rafael, a gente não tem essa opção, porque ele não me dá nada para assinar, né? Aí eu estou me expondo para tudo, concorda? É, tem questão. E aí pensa, numa situação como essa, né? Esses dados estão sendo cruzados com outros bancos de dados, compartilhados, para que isso tenha aí um... Para que, como posso dizer, para que eles se previnam, olha só, né? Se previnam. E, de repente, você tem um aumento no seu plano de saúde e você não entende o porquê. Então, veja, isso é o quê? Isso é um acompanhamento do seu histórico de saúde. Porque você fornece o CPF por descontos. Para ter um desconto simbólico, você dá o seu dado, que é tão importante, para que essas instituições, elas façam isso. Quer dizer, aí eu vou fazer lá uma mudança no meu plano de saúde, sei lá, por um plano mais barato, né? Aí eu aqui, todo inocente, fornecendo meu CPF para tudo quanto é coisa, vou falar, ah, vou esconder aqui do novo plano de saúde que eu tenho doença tal. Só que o cara já cruzou a informação dos seus dados aí, com farmácias, não sei o quê, e sabe que você tem determinada doença, pessoal. Resumindo, é isso que o doutor Rafael, que é advogado e especialista em NGPD, está explicando para a gente, ok? Mandar um abraço para a dona Marlene, agradecer porque ela colaborou aqui no Super Stick com a gente. Dona Marlene, esse valor que a senhora colaborou aí vai direto para a nossa campanha com os moradores de rua. Muito obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Muito legal, Deus abençoe. Vamos agora para um outro cenário. Vamos imaginar um financiamento. As empresas, elas consultam um cadastro para saber se a pessoa consegue pagar as dívidas. Então, veja, eu não vou emprestar dinheiro para aquela pessoa que eu sei que não vai conseguir pagar as dívidas. É quase naquela linha que eu estava falando. Com alguém que está comprando muito remédio, eles podem interpretar que essa pessoa está, talvez, com uma doença, está muito debilitada. Se há esse cruzamento de informações, eu posso ter um empréstimo negado. Ou eu posso ter juros abusivos aí, entendendo que essa pessoa... Juros maiores. Juros maiores. Por quê? Porque eu faço uso de um remédio que ele me deixa debilitado, eu não estou bem de saúde. Então, vejam, o quão é grave é essa prática. Ah, Rafael, você está afirmando que as farmácias, elas compartilham, cruzam dados? Olha, eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas foi feita uma investigação pelo Ministério Público do Distrito Federal. E eu ainda não obtive retornos, digamos assim, a gente não sabe ainda o que o IP de Brasília descobriu. Mas ele fez algumas perguntas dizendo, nesse sentido, vocês compartilham dados com outros setores? Compartilham dados com planos de saúde? O Ministério Público, tá, gente? Rolou uma investigação sobre esse assunto. Aí vamos pensar no outro cenário. Isso daqui, o que eu acho dos mais... Esses dois são delicados, não é, Marcelo? Mas esse último aqui, eu acho que é um dos mais. Imagina uma empresa que ela está selecionando mulheres. E essa empresa, ela não quer contratar mulheres que desejam ter filhos. Imagina se essas empresas se utilizam desses dados para analisar se as candidatas estão ou não estão comprando remédios para engravidar. Fácil, né? Ou seja, esteja com suspeita de gravidez por conta do seu comportamento de compras. Olha só. Sim, é verdade. Você pode ter ficado em uma entrevista sem nem saber por quê. Exatamente. Pessoal, olha só. De tudo que a gente está falando aqui, eu quero que vocês pensem direitinho antes de fornecer os dados. Não é só para farmácias, é para qualquer estabelecimento que não deixem claro o que vão fazer com os nossos dados. Porque, gente, olha só. Olhando para isso aqui, você sabe que... Agora você sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados ela demorou para chegar. Olha só, gente. Isso acontece... Como eu disse, o MP entrou como investigação em 2018. A LGPD tinha acabado de ser promulgada, nem estava surtindo efeito no nosso ordenamento jurídico. Então, pensem, tá? Antes de sair distribuindo os dados. Sim. É. E assim, preocupante aí, Rafael. Depois de tudo que você falou, muita coisa aí, eu não imaginava os motivos pelos quais tal, né? Farmácia. Mas, cara, ali tem todo o meu... Pelos remédios que eu tomo, os caras sabem como é a minha saúde. Né? Exatamente. Exatamente. Então, ali eles vão saber. E não é só isso. Marcelo, não acaba ali. Isso há cruzamento do que a gente chama de Big Data, né? Então, há uma gama de dados que, se eu cruzar, eu defino uma persona. Eu defino uma persona. Isso não para. Como bem disse, é que o pessoal está batendo bastante na tecla de que, olha, supermercado... Gente, é uma persona. Eu sei exatamente como você... O que você gosta de comer, o que você gosta de assistir. Sabe? Algumas coisas assim. Estamos quase um BBB. É isso mesmo. Só que a gente não está concorrendo a um milhão e meio, eu acho, né? De reais. Essa é a diferença. Então, gente, o que é importante entender é que o nosso dado pessoal, ele é um patrimônio. Nós, brasileiros, a gente tem a seguinte frase, né? Não tenho nada a esconder. É. Poxa, né? Então, essa questão do CPF para a nota fiscal paulista... É outra coisa. É outra coisa. Por quê? Deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho. Vai lá. O Fabiano, que é o meu sócio, ele está aqui do meu lado, ele escreveu no caderno assim, Black Mirror. Para quem não sabe, Black Mirror é o seriado da Netflix que fala de algumas coisas assim. Recomendo aí que assistam, tá? Ô, Fabiano, entra aí, dá um tchau para a gente aí, Fabiano. Aparece aí, meu. Ele está indo para a faculdade. Espera aí que ele vai aparecer. Olá, tudo bem? Um abraço, Fabiano. Um abraço. Muito bom o programa, viu? Recomendando para a galera. Show de bola. Só tem careca na área, hein? É pré-requisito. Barba e ser careca. Eu vou deixar a barba. Eu vou deixar a minha barba crescer. Um abraço. Então, aí, mas aí é o seguinte, né? Aí você está... Pensa, eles estão dizendo para o que você quer o seu CPF. Nesse momento que a atendente, ela cadastra, ele já vai para um sistema, né? Que é a nota fiscal paulista. Então, aí... Não é para o desconto, é para a nota fiscal. É diferente. É diferente. E aqui você tem como saber o que está sendo feito com o seu dado, por que ele vai para lá, né? Então, quem gosta de dar, eu não dou, tá bom? Mas quem gosta de dar, não tem problema nenhum aos olhos de que você consegue aí entender o que vai ser feito com esse dado. Verdade. E qual a atitude tomar? Né? Boa. Veja. Primeiro, gente, vocês não precisam dar o CPF para comprar qualquer produto. Tá? Exceto naquela condição do remédio, você tem que fornecer a farmácia, aí é diferente. mas você não é obrigado. A coisa está de uma maneira que parece que nós somos obrigados a fornecer nossos dados para adquirir um produto. Sim. E isso não pode acontecer. Né? Isso não pode acontecer. Poxa, eu vou aqui, não. E aí de você, se você falar que não vai fornecer, já eu saio toda vez, olha, os atendentes estão de cara feia para mim. Gente, poxa. É verdade. Dona Marlene, ó, Dona Marlene comenta aqui, rumo ao controle de crédito social, sim. É uma forma de controlar. Massa. Total. É uma forma de controle social, sim, Dona Marlene. Com certeza. Perfeito comentário da senhora. Com certeza. E o segundo, caso o objetivo é oferir desconto, que é o que eu já venho dizendo, gente, se você quer ter desconto no produto, ah, Rafael, adoraria ter desconto no produto. Poxa vida, que saco, ah, já dei. Então, faz o seguinte, participa de um programa de fidelidade. Participe de um programa de fidelidade. Quem faz programa de fidelidade, Marcelo, são escritórios especializados em promoção comercial. Esses caras entendem muito do código de defesa do consumidor. Estou falando do processo, desculpa. Código de defesa do consumidor. Essas empresas entendem muito. Lá, tem regulamentos à luz do CDC e da LGPD. Excelente. Vá por essa linha. Gente, não tem. Olha o que eu estou dizendo. Ouçam o que eu estou dizendo, gente. Essa prática, ela vai ser cada vez mais punida. A NPD, ela já está se posicionando porque, de fato, é algo que nos deixa, é uma caixa preta. né? Às vezes, Marcelo, às vezes a farmácia nem está utilizando aquele dado para, sei lá, determinar o estabelecimento para compartilhar algo. Porém, ela não te informa. Como é que você vai saber? Informe. Informe. Pessoal, eu já estou colocando para vocês aqui o link para vocês fazerem denúncia, tá? Está aí nos comentários o link, já está aí para vocês. tem uma pergunta aqui, posso ler? Sim. Da Claudete Brito. Rafael, eu pego remédio de alto custo na farmácia. Ano passado, meu CPF foi bloqueado pela União por não ter declarado no imposto de renda. Tá. É, aí, então, aí entra aquilo, né, Marcelo? É assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz aí algumas bases legais. eu não sei por que bloquearam o teu imposto de renda, se foi só por conta disso, é difícil de dizer. Porém, aqui você tem uma base legal que é a obrigação legal, né? Então, ele expressa, você precisa fornecer o CPF porque justamente entra naquela questão lá de obrigação legal. Então, é uma das bases legais que estão lá positivadas no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma obrigação legal. Então, ele precisa do teu CPF para poder ter esse controle, porque, imagina, né, senão todo mundo ia ter aí acesso a remédios de alto custo. Então, e a gente sabe que, infelizmente, alguns remédios eles são utilizados para uma outra finalidade. Mas o que eu falo também, né, para vocês verem como que a gente está cercado, né, pessoal? Veja só, a Claudete toma uma medicação de alto custo e só porque ela está com um problema na Receita Federal, no CPF dela, o Estado vai e nega o medicamento para ela. É complicada a situação, né, pessoal? Complicada. Complicada, é porque aí você danificou, você prejudicou uma pessoa. Essa pergunta, como todas as outras, Marcelo, ela é muito boa. Tem como reverter? Interessante. Sabe por quê? Eu falei para vocês de base legal, né? E a base legal, teoricamente, que a farmácia está utilizando, é a base legal do consentimento. Como que funciona essa base legal do consentimento? Ela pode ser revogada. Ela pode ser revogada a qualquer tempo. Agora começou a pipocar essa mesma pergunta aí, ó. Eu também quero ir na... Meu, na boa, Rafael, se você falar que tem como, te juro, a farmácia fica do outro lado da rua aqui. Eu vou descer e vou lá cancelar esse negócio. Pode descer lá agora. Chega lá e fala assim, eu quero revogar o meu consentimento. É só falar isso. Eu quero revogar o meu consentimento. Eu dei o meu consentimento para vocês. Quero revogar o meu consentimento. Eu forneci meus dados a vocês. Eu gostaria de revogar. Ou você pode fazer até um pouco melhor, tá? Você pode dizer o seguinte, olha só, eu gostaria que vocês me enviassem quais dados vocês têm ao meu respeito. Eu gostaria que vocês me enviassem. E depois, em posse dos seus dados, você pode dizer, tá bom, agora eu quero revogar o meu consentimento. Porque a necessidade, na verdade, não existiu necessidade, né? Ele te deu isso para você ter o tal do desconto. Você pode revogar a qualquer tempo, nesse caso da farmácia, nesse caso do pedido de desconto, aí, pode ser revogado o seu consentimento. Tá, então eu vou na farmácia, eu falo assim, olha, eu quero, vocês pediram meu CPF aí para conceder desconto, eu quero saber aonde vocês estão usando esses meus dados, eu quero que vocês me passem por e-mail, é isso? Isso. Qual que é o correto, tá, pessoal? O correto é que eles te forneçam um e-mail do responsável pelo tratamento de dados daquela empresa. Boa! É chamado encarregado de dados. Perfeito. Então, eu atuo como encarregado de dados em algumas empresas, né? Então, todo titular que nos procura, essa empresa, ela dá o meu contato para esse titular e eu esclareço como é tratado. Então, é isso que a farmácia tem que te fornecer. por favor, me informe qual é o e-mail do seu encarregado de dados. Eu quero solicitar o que ele me envia os dados que ele tem a meu respeito. Ou você pode solicitar que ele envie diretamente para vocês. Não precisa solicitar para ele para ele te enviar. Você pode solicitar lá mesmo, na farmácia, no estabelecimento e ele vai de acordo com os dados que ele tem a seu respeito, ele tem que te fornecer isso. ou se ele não tiver o seu e-mail, ele tem que te mostrar de uma maneira de fácil entendimento e com transparência. Então, pode ser revogado para quem já deu o CPF nessas condições, gente. Vocês podem revogar se assim o quiser e depois quiser fornecer, não recomendo para fornecer por desconto, não recomendo, claro, mas para fornecer para participar de um programa de fidelidade, vocês podem também depois fornecer novamente e eles não podem se negar a aceitar. Isso aí, só para fundamentar a minha fala, está no artigo 18 da Lei Geral de Atenção de Dados, tá? Direitos dos Titulares. Artigo 18 da LGPD. Hum, tá. Legal. Do Dimas aqui eu vou responder porque eu sei. Sim, Dimas? Todo mundo fica sabendo da nossa vida, é verdade. É isso aí. a Claudete Brito está falando que depois no mesmo dia já liberaram para ela, desbloquearam o CPF. Legal. Ah, que bom. Que bom. Ah, a Dona Antônia está falando aqui, por isso que inventaram a nota fiscal paulista. Pode ser também, é uma forma de controle de tudo que a gente consome para diminuir a sonegação fiscal, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. É, Marcelo, bom, esse era o recado que eu tinha aqui para trazer para vocês. Cara, sensacional. Espero que não tenha assustado ninguém, a ideia é conscientizar mesmo, é importante que todos tenham essa consciência, é um traço da minha missão, é mostrar para vocês a importância da privacidade e da proteção de dados. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre digo aos meus clientes, quando o serviço é gratuito, o produto é você, tá? Então, entendam que... Forte isso aí, É, e é verdade, né? Então, essas empresas, essas big techs aí, quanto que elas te cobram para você estar em uma rede social, né? Só os seus dados. Então, é importante que a gente pense aí que isso é sério. Tá, deixa eu responder aqui só para a Silvia. Silvia, Nota Fiscal Paulista é um programa que existe aqui no estado de São Paulo que você, quando vai comprar um produto, você pede a nota fiscal, ok? A nota fiscal paulista, eles cadastram lá o seu CPF e aí você participa de um sorteio anual que é feito. Eu, particularmente, não conheço ninguém que já foi sorteado que ganhou alguma coisa. Eu não conheço ninguém. Mas é isso. Tá? O Eder Felipe está perguntando aqui. E se eles negarem? Como faz? E se eles inventarem uma desculpa para isso e não passarem as informações? Eder, para isso, eu passei o link, vou passar de novo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que é onde você vai registrar a sua queixa. Estou jogando aqui nos comentários de novo. No chat, nos comentários. Você clica nesse link, registra, fala o nome da farmácia. Estive na farmácia tal onde... Você conta toda a historinha, entendeu? Conta a historinha e a Agência Nacional de Proteção de Dados vai para cima dos caras. Exatamente. A NPD é o caminho para isso, tá? Então, eles precisam fiscalizar essa prática e ela só vai vir à tona se nós, titulares, a gente começar a se mexer, se a gente começar a ser conscientizado. Então, infelizmente, Marcelo, a LGPD ela não teve a divulgação necessária nos meios convencionais. Sim, com certeza. Então, o nosso papel aqui é esse. Ah, já teve gente sorteada no cupom fiscal paulista. Olha aí, 10 reais. Tá vendo? Olha que coisa, que maravilha, né? E aí, vem a Silvia Espi e fala cambada de pilantras. É, Silvia. A Silvia fala mesmo. Pessoal, tá aqui o Instagram do Rafael, é o rafael.luiz com z Costa. Costa. Costa, é. Deixa eu corrigir aqui. Como é, Silvia? Posso fazer um convite aqui pro pessoal? Deve. Pessoal, olha só, eu tenho um programa na rádio Vibe Mundial, 95,7 FM aqui de São Paulo, falando sobre direito e tecnologia. Toda sexta-feira, sete horas da manhã, e live no meu Instagram, esse Instagram que o Marcelo tá editando aí, esse mesmo, tá aqui embaixo. toda sexta-feira, sete horas da manhã, se você não conseguir assistir, porque é muito cedo, não tem problema, fica gravado lá, mas eu recomendo que vocês acessem, me dê aquela força também aí, pra que a gente consiga disseminar aí a importância da segurança de dados, a gente fala sobre diversos temas, viu, é bem interessante, é bem importante lá, o programa é bem legal. Na Vibe Mundial, 95,7 FM. Perfeito. Rafael, obrigado aí por ter participado dessa live com a gente, agradeço muito aí a sua participação, olha, informações, ao meu ver, assim, muito importantes, eu não sabia, vocês veem, né, gente, olha, por isso que eu falo, é cada macaco no teu galho, né, por quê? Se perguntar de sistema bancário, meu, conheço, não, é pra aqui, é por ali e tal, mas, gente, de verdade, eu, Marcelo Segredo, sempre fui um patinho e sempre forneci meu CPF pra ganhar um desconto, e aí vem um camarada aí que entende da área e pum, abre teus olhos, né, então, a partir de hoje, eu acho assim, a gente tem que pensar, acho não, né, a gente tem que tomar muito cuidado pra quem a gente fornece os nossos dados, porque eles são usados contra nós e não pra nos beneficiar, esse é o resumo que a gente chega, porque, veja, um benefício aí de ter um descontinho no preço de um medicamento que você compra, meu, qual a intenção das grandes empresas, da indústria em geral em obter esses dados? Sondar a tua vida, sondar quem é você, saber se te concede crédito ou não, saber se te concede aí um plano de saúde ou não, saber se te aceita em determinado, se a empresa vai te aceitar como cliente ou não, olha só a gravidade da coisa, né, então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Correto, Rafael? Quer dar o seu tchau aí pro pessoal? Corretíssimo, corretíssimo, Marcelo, infelizmente, isso tem que mudar, eu acredito que isso vai mudar, né, eu sou um entusiasta aí da causa, acho que isso vai mudar, a lei que chegou, ela é muito importante, como eu disse, já não era sem tempo, né, então fiquem atentos, agora vocês têm as informações, basta agora observarem aí esses pontos, e o tempo todo vão estar te pedindo, não tem problema pedir desde que esclareçam por quê, para quê e como vão utilizar, tá, então eu gostaria de agradecer imensamente aqui. Ó, só, ó, o pessoal reclamando aqui, na conta de energia elétrica, nosso CPF vem bem legível, para quem mora em prédio, o CPF fica lá na caixa de correio e tal, todo mundo vê. É, talvez, existe uma prática, Marcelo, que a gente usa na segurança da informação e a LGPD, ela traz isso como medidas técnicas, que é a anonimização dos dados, por exemplo, seu cartão de crédito, o número do seu cartão de crédito, quando você recebe, como é que ele vem? Tudo cheio de estrelinha, né, isso é uma maneira de anonimizar um dado. Quando ele é feito, uma anonimização, ele nem é considerado um dado pessoal, entendeu? Porque não tem como identificar, lembra que eu falei que dado pessoal é algo que eu possa conectar direto ou indiretamente a uma pessoa natural? Então, nesse caso, não é possível. Então, uma das saídas seria essa, né, a confessionária de energia elétrica pensar e anonimizar os dados. Eu acho que sim, seria bem válido. É isso aí. Pessoal, um beijo a todos, obrigado, Rafael. Amanhã às 18h20, se Deus quiser, estaremos aqui ao vivo. Amanhã tem aula de investimento com o Marcelo Moreta. E, ó, a aula de amanhã, pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Olha lá. Olha lá, Rafael, ele estuda, não é bobo não. É isso aí. Pessoal, olha só, amanhã, o Marcelo Moreta vai ensinar para nós um investimento de renda fixa que rendeu em um mês o que a poupança demora o ano inteiro para render. Uma aula super importante amanhã. Investimento de renda fixa seguro que rende em um mês o que a poupança demora um ano inteiro para render. Rafael, um abraço, meu irmão. acompanha a live de amanhã que você aprende porque essa informação não está nesse livro aí, é coisa nova. Ainda mais com o Moreta, meu amigo. Ainda mais com o Moreta. É isso aí. Pessoal, beijo no coração de todos. Fiquem com Deus até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijão. Beijão.